Um casal foi preso em flagrante nesta madrugada com muita droga. A dupla distribuía drogas na região do bairro Boqueirão. De acordo com a polícia, era a mulher quem gerenciava a biqueira. Confira a matéria. Nesta viatura, policiais militares do 20º Batalhão passavam pelo bairro Boqueirão, na região sul de Curitiba, entre a noite e a madrugada. E apesar da chuva, uma mulher estava do lado de fora de um veículo Gol de cor verde. E ela mexia em alguns objetos. Isto causou suspeita nos policiais que abordaram a mulher. E descobriram que ela estava vendendo drogas no local. A mulher estava com cocaína. E dentro do automóvel, os policiais encontraram mais drogas. O motorista também foi preso. A equipe realizava patrulhamento ali pelo bairro Boqueirão. Mais especificamente, na rua Pastora Antônio Hipólito. É um lugar já bem conhecido pela equipe, pela prática de venda entorpecente. Quando avistou uma mulher, que ela estava manuseando um objeto ao lado de um veículo. Ao perceber a viatura caracterizada, ela acabou caminhando mais rápido, se esquivando numa possível abordagem. Sendo abordada na sequência, foi localizado com a mesma, 33 pinos de substância análoga à cocaína. A equipe fez buscas próximo do veículo onde ela estava. Foi localizado um pote. E dentro desse pote, foi localizado 500 reais em dinheiro trocado. Segundo a PM, a mulher era quem gerenciava a venda de drogas. Os presos confessaram o crime. A mulher confessou a prática da traficância no local e falou que estaria vendendo entorpecente. Já o homem falou que ele que fazia reposição do entorpecente que estava na pista para a venda. Os dois foram levados até a delegacia e já contavam com passagens pela polícia. Coisa boa, né, gente? Ver esse povo cair. Você viu agora há pouco, a Taizinha trouxe informações daquela operação que prendeu alguns dos chefões do tráfico, que controlavam o tráfico, tanto no litoral quanto aqui na Grande Curitiba, capital e municípios da região metropolitana. E agora você vê a prisão de mais duas pessoas, entre elas esta mulher, que seria a dona, a gerente desta boca de fumo lá no bairro Boqueirão. Por falar na Taizinha, teve pé na porta.